Música Olá pessoal, meu nome é Eris Cabeleira Vou estar postando mais um vídeo para vocês agora Com a música instrumental de Eric Johnson Música Manhattan Esse vídeo tem um apoio cultural do Shopping do Músico Qual está nos patrocinando para continuar fazendo esse trabalho É o www.shoppingdomusico.com.br Se você entrar no site e se cadastrar E através do cadastro você informar Que conheceu o Shopping do Músico através dos vídeos do Youtube Você vai estar concorrendo a um brinde surpresa Um brinde especial E a gente está também abrindo agora A opção de aulas online O pessoal que tiver vontade de fazer aula com o Eris Cabeleira É só entrar no www.iriscabeleira.com.br E se cadastrar ali e deixar o seu e-mail Que eu estaria entrando em contato com você Espero que vocês gostem dessa linha de baixo Que ela seja interessante para vocês E até a próxima Música 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 Música